Paulo diz, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este, a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando toda glória a Jesus. Uma das coisas que mais me impressionam em Paulo, meus irmãos, ao ler o livro de Atos e estudar as suas epístolas, é perceber que se tinha um homem que podia vangloriar-se ou gloriar-se em si, esse era Paulo, foi um gigante. Não tem explicação para o êxito do ministério dele. Aquilo não era fruto de inteligência, ou de estratégia, ou de tecnologia, de comunicação, seja o que for. É impossível você imaginar que um homem chega em uma cidade como Éfeso, de mais de 300 mil habitantes, e em três anos, sem os meios que nós temos de comunicação, impactar a sua cidade, mudar essa estrutura da cidade, e plantar essa igreja em todas as regiões da província da Ásia Menor. Mas quando você vê Paulo relatando as coisas, ele nunca chamou atenção para si. É Deus quem faz. A glória é de Deus. Não queira receber a glória que só pertence a Deus. E eu fico imaginando o que é um homem, já velho, naquelas circunstâncias, aguardando o dia da execução. Há alguns anos, um brasileiro foi sentenciado à pena de morte num país asiático, que foi pego com drogas, numa prancha de surf. A diplomacia brasileira tentou, de todas as formas, reverter aquele veredito, não conseguiu. E nós, brasileiros, constrangidos, ao ver um concidadão no corredor da morte. Eu fico imaginando o dia que Paulo foi chamado pelo nome. Não para receber sua liberdade, mas ser levado para a execução. Talvez, enquanto está sendo levado, pôde recordar o que escreveu para Timóteo, fazendo uma avaliação do seu passado. Combati o bom combate, completei a carreira. Guardei a fé. Quando a gente é moço, a gente briga até com a sombra. Entra em combate que não tem nenhum resultado positivo. Mas chega um momento que você não quer combater qualquer combate mais. Se o combate é bom, combata-o. Se não é, deixa-o para lá. tem muita gente deixando a carreira no meio do caminho. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele diz, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Quanto que eu complete a minha carreira, agora não é mais alvo de vida, agora é testemunho de vida. Eu completei a carreira. num mundo de tanta perseguição e de tantas ideias novas surgindo no mercado da fé, Paulo diz, eu não negociei minha consciência, eu não prostituí meu ministério, eu guardei a fé. Ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, eu quero dizer para você que na minha avaliação que eu faço do presente, eu já estou sendo oferecido. Roma vai me matar. Mas não, não é Roma que vai me matar, não sou eu que vou me entregar. E não vou me entregar para Roma também não, porque eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou embaixador em cadeia, sou prisioneiro de Cristo, então vou me oferecer para Deus. E também não vou morrer não, eu vou é partir. Eu estou indo para a casa do pai. E ele faz uma avaliação do seu futuro, no verso 8. Diz, olha Timóteo, Nero me considerou culpado, me sentenciou a morte. Mas isso não me importa não, Timóteo. Sabe por que, Timóteo? Que o que importa de fato é que o reto juiz, diante quem eu vou comparecer e todos terão que comparecer, já me justificou, eu não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida, então estou indo a receber a coroa da justiça. antes de botar a cabeça no cepo e a espada de Roma tosar-lhe a cabeça, ele se lembrou do que escreveu para Timóteo, fechando as cortinas da vida antes de dizer o amém final da sua história. glória a ele, glória pelos séculos dos séculos. Esta é a única maneira legítima, sublime, gloriosa de encerrar a carreira e de fechar as cortinas da vida, é dando a Jesus toda a glória que ele merece, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.